Bota na pressão! Vai! Tarcísio da Cordeon e DJ Ives Sete de Ives e Tarcísio da Cordeon Diferente de tudo, diferente de todos Vai! Tá vendo aí, ela já tá falando Que tá com saudade e tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que sou louco e sem coração Mas quando ela liga eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Ela dispensa baladas Que tá com saudade e tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que sou louco e sem coração Quando ela liga o DJ da atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Ela dispensa baladas Amiga pra ficar comigo Eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Joga baixinho Joga baixinho Ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Ela dispensa baladas Tamo junto, meu astro É mais um adu-dj Chama! Pou!